O que um dia você sonhou No flash pode acontecer A vida de repente pode até mudar Pra quem não tem medo de acreditar Vou sentir o gosto de poder voar Conhecer o mundo, deixar que o destino Te ame e perca até o lugar Vem dançar com a gente, agora solte o corpo pista Vem dançar com a gente, agora vencer uma pobre star